Dia 31 de janeiro, o canal analógico de TV que você está vendo vai ser desligado. Inúmeras famílias podem retirar um kit gratuito com conversor e antena para TV digital. Saiba agora mesmo se você tem direito a esse kit. Acesse sejadigital.com.br ou ligue grátis para 147, com o número NIS em mãos. Mas corre, hein? Você pode ficar sem ver TV. Seja digital. Seja digital.